Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou a pressão e faz ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego de facinha Você vai virar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego de facinha Você vai virar Te pegue Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.